Pessoal do canal CONQUI, hoje eu estou falando da falta de líquido em alguns relacionamentos, pessoal. Pessoal do canal CONQUI, hoje eu estou falando da falta de líquido, para que você melhore o líquido. Pessoal do canal CONQUI, hoje eu estou falando da falta de líquido, para que você melhore o líquido, para que você melhore o líquido. Pessoal do canal CONQUI, hoje eu estou falando da falta de líquido, para que você melhore o líquido, para que você melhore o líquido. Pessoal do canal CONQUI, hoje eu estou falando da falta de líquido, para que você melhore o líquido, para que você melhore o líquido. Pessoal do canal CONQUI, hoje eu estou falando da falta de líquido, para que você melhore o líquido, para que você melhore o líquido. Pessoal do canal CONQUI, hoje eu estou falando da falta de líquido, para que você melhore o líquido, para que você melhore o líquido. Pessoal do canal CONQUI. Pessoal do canal CONQUI, hoje eu estou falando da falta de líquido, para que você melhore o líquido, para que você melhore o líquido. Pessoal do canal CONQUI, hoje eu estou falando da falta de líquido, para que você melhore o líquido, para que você melhore o líquido, para que você melhore o líquido. Pessoal do canal CONQUI, hoje eu estou falando da falta de líquido, para que você melhore o líquido. CONQUI, hoje eu estou falando da falta de líquido, para que você melhore o líquido. CONQUI, hoje eu estou falando da falta de líquido, para que você melhore o líquido. CONQUI, hoje eu estou falando da falta de líquido. CONQUI, hoje eu estou falando da falta de líquido, para que você melhore o líquido. CONQUI, hoje eu estou falando da falta de líquido.